E aí gente, beleza? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque eu venho trazer aqui fotos de inscritos. Lembra que eu pedi pra vocês me mandarem fotos? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Porque eu recebo muita pergunta de gente querendo saber que lente combina com tal tom de pele, tipo assim, eu sou muito branco, combina com tal, eu tenho a pele negra, combina com tal lente. Vocês lembram também que eu falei que eu acho lindo quem é negro e tem olhos claros, ou usa lente clara, né? Que não precisa ficar usando lente castanho, lente mel, que lente azul, lente verde, fica a coisa mais linda do mundo, não falei? Então, a nossa inscrita de hoje, ela tem a cor do pecado. Então, se você quiser ver a nossa queridona Adriana, que apostou nas dicas do Rafito e ousou nas cores, é só você continuar assistindo esse vídeo. Mas antes, se você não é um inscrito, se inscreve no canal, se você chegou agora, aproveita esse momento e se inscreve. Eu sou legal, eu churro! Então, gente, como eu pedi pra vocês, várias pessoas me enviaram fotos, várias pessoas lindas, mas a nossa escolha de hoje é a queridona Adriana. Eu vou fazer mais vídeos com fotos de vocês, só que eu peço que vocês me mandem foto com boa qualidade, tá? Porque senão fica ruim de ver a lente, não é legal, não tem como eu postar aqui e nem postar no blog, tá bom? Então, tirem fotos de boa qualidade. Se você é japonês, se você é índia, se você é negra e usa lentes claras, me enviem fotos que eu vou fazer um vídeo com você, tá bom? Então, gente, essa aqui é a nossa queridona Adriana e ela comprou vários tons de lentes, acreditou aqui nas dicas do Rafito e entrou em contato comigo e mandou todas as fotos. Eu escolhi algumas pra mostrar aqui pra vocês. Bom, quando ela mandou as fotos pra mim, né? A primeira coisa que ela falou foi que ela ficou um pouco assustada, né? Porque ela achou que não combinou muito com o tom de pele dela, porque ela tem um tom de pele bem quente, né? Um tom de pele muito bonito. Eu não sei por que vocês que têm esse tom de pele lindo, têm esse auto-preconceito que lente clara não combina. Gente, combina sim! Mas tipo assim, ó, ela entrou em contato e mostrou as fotos, falando, Rafa, eu não consegui nem sair porque ficou muito artificial. Não é que ficou artificial. É que quando você coloca a lente pela primeira vez, você é estranha, né? Porque é uma cor diferente e você vai olhando os pelos e vai falar, nossa, como eu tô diferente, mas quem não te conhece vai achar até que é olho. Tem lente que é tão natural que fica parecendo olho. E outra coisa, ela me mandou uma foto de cara lavada, assim, digamos, né? E ela falou que tava estranha, né? Que ela tava estranha. Aí eu falei pra ela, então, a mulher tem desse artifício, que a mulher, ela pode passar maquiagem. E quando você passa maquiagem, você vai ressaltar muito mais a beleza dos olhos, a beleza da lente, a sua beleza, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui foto, como ela mandou pra mim, antes de passar maquiagem, pra vocês verem que já ficou bonito. Vai, digamos, você tem que concordar comigo, vai ficar bonito. Vocês vão ver aí que ficou bonito e ficou bonito. Aí depois, vou mostrar pra vocês quando ela passou uma maquiagenzinha assim, só pra ver como reançou e continuou bonito. Olha aí, então. Agora com maquiagem. Viu só como ficou bonito? Mas esse tom de lente aí, existe muitas pessoas com esse tom de pele que tem olho assim mesmo, nesse tom meio de mel. Ela comprou também a Esmeralda, a Natural Colors Esmeralda. É claro que você olhando a lente muito de perto, dá pra ver que é lente, mas de longe, assim como eu estou aqui, ninguém vê que é lente, gente. E ninguém fica assim, ó, conversa com você olhando assim. Ninguém. Então, não tem essa de falar, nossa, é muito falso. Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho, pra vocês verem como que é a lente e de longe, pra vocês verem como que ficou nela. Então, essa aqui é a Inici Esmeralda. Agora vamos ver com maquiagem. E essa aqui, ela puxou um pouco mais pro azul. E eu achei que super combinou com ela. Dá uma olhada. Então, gente, vocês que me perguntam sempre, Rafa, que lente que combina com tal tom de pele? Meu tom de pele é esse, que lente que fica legal? A lente que você quiser. O importante é você achar uma lente natural. Natural, que eu digo, é de naturalidade, não de cor. E você usar, porque lente, pra mim, é acessório. Então, dá pra você usar a cor que você quiser, o dia que você quiser. E fica lindo, sim. Japonês de olho azul, sim. Negro de olho azul, sim. Branco de olho azul, sim. Gente, não tem dessa. Lente é bonito em todos. Então, gente, é isso aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é um inscrito, se inscreve no canal. Aqui logo tem as minhas redes sociais, se você quiser me seguir. É isso aí. Fique com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho